Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é está sofrendo por você, sabe que fez algo errado. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Traz para cá a sua energia, pensa nessa pessoa e vamos descobrir o porquê que essa pessoa está sofrendo. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda à sexta, tá? Aos sábados, é até as 14h apenas, tá bom? Resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Peço a vocês que compartilhem, se inscrevam e deixem o seu like, é muito importante. Você ajuda o crescimento do canal. E se você quiser fazer trabalhos espirituais, fazemos qualquer tipo, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já fez trabalho e já conseguiu seus objetivos. Isso é muito gratificante para mim. E se você quer dicas de banho, orações e simpatias, é só você ir lá no meu site ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo aí, tá bom? No mais é isso. Vamos começar a nossa tiragem. Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva. pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, você ajuda o nosso canal, como eu falei, tá? E automaticamente você também é ajudado ou ajudada. Quero mandar logo ao pessoal de Portugal, França, Itália, Paraguai, Venezuela, pessoal do Rio de Janeiro participando muito, tá? Do Brasil, né? O pessoal tá sempre comigo aqui, eu só tenho a agradecer a vocês também por fazer parte da minha história. Essa pessoa está sofrendo por você, sente culpa por alguma coisa que te fez. Energia da mesa hoje é da Mãe Oxum. Opção número 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde. Coloque 3 vezes o número 5, a palavra ativar, ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Vamos iniciar a nossa tiragem. Oraiei, minha Mãe Oxum. Primeiro eu vou fazer a leitura pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noivo, tá? Começamos com o 6 de Copas. O 6 de Copas fala claramente que essa pessoa que está sofrendo por você e sente culpa por algo que te fez é uma pessoa que tem muito apego a você, não conseguiu te esquecer. Vocês tiveram um relacionamento, essa pessoa sente a sua falta ainda, tá? E essa pessoa recorda muito dos momentos que vocês tiveram. Então a sua energia acaba ficando presa a essa pessoa, tá? Esse ser humano é uma pessoa que chega a ter nostalgia pensando em você. Porque sabe que errou, poderia ter sido tudo diferente se ele ou ela tivesse cabeça naquele determinado momento. Então essa pessoa aqui ainda acredita, tá? Na possibilidade de uma reconciliação. Independente da história dele, independente da história dela, independente do que ele ou ela esteja fazendo. Essa pessoa vibra uma energia ainda de reconciliação com você, acredita que você também tem sentimentos por ele ou por ela ainda, tá? E, além de tudo, essa pessoa tem esse apego. A esperança de ter algo com você ainda faz com que essa pessoa fique presa à sua energia. Por isso que você também, com certeza, pensa, recorda muito dessa pessoa. O 4 de Copas fala que essa pessoa pode estar passando por um momento de depressão, de tédio, de desapontamento com a vida atual que ele ou ela está vivendo. Por quê? Porque tem uma energia total aqui de arrependimento, por estar longe de você. E esse arrependimento é tão forte que faz com que essa pessoa queira te procurar, queira buscar informações de você, querendo o quê? Aproveitar uma oportunidade, tá? Essa pessoa tem medo que você siga a sua vida e realmente esqueça ele ou esqueça ela de vez. Falo pra você, o valete de copas aqui fala pra gente que essa pessoa te vigia, tá? Essa pessoa procura saber informações de você. Por quê? Porque está apegado, porque está presa a sua energia. E essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem. Vai agir por impulso, gente, por imaturidade. Você vai até tomar um susto. Do nada, esse ser humano vai se comunicar com você, acreditando ele, acreditando ela na possibilidade de ter algum tipo de relacionamento com você ainda. O 10 de pausa é muito claro. Fala pra gente que essa pessoa aqui está carregando o mundo nas costas, não vive uma boa situação atualmente, tá? Essa pessoa é uma pessoa que sabe que necessita mudar, tá? Senão não vai ter melhoras na vida dele ou na vida dela. Tudo o que essa pessoa imaginou que daria certo acabou dando errado, tá? E isso vibra muito uma energia dessa pessoa te procurar ainda querendo essa reconciliação, querendo essa oportunidade de mudar a situação de vocês. Já acredita que está demorando muito para a situação ser resolvida. Muitos de vocês têm anos que estão longe e essa pessoa quer acabar com isso, tá? Pra quem não tem tanto tempo assim, essa pessoa não quer que dure tanto tempo esse afastamento. Vem notícias desse ser humano pra você é o que a mãe Oxum manda te dizer. Cinco de ouros fala que essa pessoa aqui está sofrendo longe de você e está se sentindo sozinha ou sozinha. Pra algumas pessoas, essa pessoa vai até se separar, tá? Essa leitura foi pra quem está casado, quem está afastado ou afastada de alguém que foi casado, morou junto, foi noivo, noiva, namorou. Agora eu vou fazer a leitura pra você que nunca teve nada com essa pessoa. É uma pessoa que você está conhecendo ou já conhece, mas nunca teve realmente um relacionamento sério, tá? Essa pessoa está sofrendo por você e sente culpa por não ter aproveitado uma oportunidade que você deu ou tem medo, tá? De você não dar uma oportunidade pra ele ou pra ela. Essa pessoa aqui hoje olha pra você com vontade de ter algum tipo de relacionamento. Essa pessoa já tem um apego a você ou já está ficando apegada a você, vai se declarar, vai te falar isso, essa pessoa, vai vibrar essa energia de te contar o que está sentindo por você. E vai fazer isso com rapidez, tá, gente? Essa pessoa aqui passou por algum tipo de problema, por isso que não investiu em você no momento que você queria e essa pessoa acredita que agora pode ser o melhor momento, tá? O desejo dessa pessoa é ter um encontro íntimo com você, te chamar pra sair, te convidar pra poder te conhecer melhor e daí ver realmente o que pode acontecer pra vocês. Esse ser humano não quer só sexo com você, realmente quer investir em você, acreditando na possibilidade de vocês terem algum tipo de relacionamento sério. Se a pessoa planeja algo aí, inesperado, planeja algo e acredita que uma situação inesperada pode sim aproximar vocês, tá? Ser humano vibra essa energia e acredita plenamente que se demonstrar interesse em você, você vai correspondê-lo, tá bom? Essa foi a leitura pra quem está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento. Pra você que está casada ou casado, mora junto, é noiva, é noiva, namorados, se a pessoa está sofrendo por você sem te culpa por algo que te falou, algo que te fez sem pensar, se arrepende, vai te pedir desculpa, vai agir de uma forma pra buscar uma harmonia com você, vai demonstrar mais respeito, mais carinho e arrependimento por algo que falou ou que fez a você. Depois que fez, se arrependeu completamente, agiu por imaturidade, fez sem pensar e já se encontra arrependido, tá? Ou arrependida. Fato é que essa pessoa vai ficar mais romântica ou mais romântica com você. vai mostrar mais interesse, tá, pessoal? Muito pra poder corrigir uma situação que fez um erro que cometeu com você, mas eu vejo que na verdade vai ficar tudo bem entre vocês, esse mal entendido, esse pequeno erro vai ter uma melhora e vocês vão se ficar bem. Não sofra que a espiritualidade fala pra você através da manchum, essa pessoa realmente está arrependida ou arrependida de verdade. Eu sou o cigano Igor, vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido nessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem não quer dizer que não seja pra você, tá? É apenas uma energia para várias pessoas, tá bom? Eu trago as letras também pra ver se a gente atinge um número maior de pessoas com mais exatidão. Tá gostando? Já compartilhou o vídeo? Se não fez, vai aí, escreve aí, é de graça. Você ajuda o canal e com isso também é ajudado ou ajudada. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra H. Segunda letra, a letra Z do nome, do sobrenome ou do apelido. Terceira letra temos o V. Quarta letra, a letra R. Quinta letra, a letra P. E a sexta e última letrinha de hoje, a letra F pra você que escolheu a cor azul. Eu sou o cigano Igor. Coloque três vezes o número cinco a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida, essa deusa do amor maravilhosa. Quem ama mãe Oxu? Fala pra mim aí. Tá gostando? Então dá like aí não custa nada. Colabora. Vou ler agora para a opção número dois, o cristal da cor vermelha. Lembrando a vocês, participe da promoção onde eu mesmo, o cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas. De segunda a sábado. A resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. No mesmo dia. Ao sábado, só até 14 horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Essa pessoa está sofrendo por você, sente culpa por algo que te fez. Vou fazer leitura para você que já teve relacionamento sério com esse ser humano. Já foi casada, casado, já morou junto, já foi noiva, noivo. Sete de copas. Esse ser humano aqui está sofrendo por alguma coisa que te fez, por algum erro que cometeu. Pode estar hoje casado com alguém, sim, tá? Mas está arrependido. Ou arrependida. Você arrepende de tudo que te fez, olha para trás sem dignidade nenhuma e quer te pedir perdão. É o ser humano que sente falta da família que vocês tinham ou da família que vocês queriam ter. Fez uma escolha e essa escolha não foi boa, tá? Está disposto ou disposta a fazer uma outra escolha e você ganha muita força no coração dessa pessoa. a ponto desse ser humano desejar te ver, desejar se comunicar com você. E movida ou movido pelo desejo, essa pessoa vai sim fazer um contato com você. Demonstrando que não perdeu a paixão, não perdeu o desejo, não perdeu a vontade de ter você ou estar com você. Três de paus. Três de paus é muito claro. fala que essa pessoa gostaria e deseja renovar as coisas com você. Renovar o relacionamento, seja ele de amizade, relacionamento amoroso ou realmente até a relação de uma forma em geral. Essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem ainda. Esse ser humano quer e deseja corrigir o que aconteceu entre vocês. Essa pessoa se arrepende muito e acredita que esse pode ser o melhor momento para que ele ou ela venha até você. A espiritualidade através da mãe Oxô fala que a sua vida amorosa pode sim ter uma grande resolução à medida que você demonstre ter mais confiança. A espiritualidade traz para você momentos de felicidade e prosperidade com essa pessoa. então a mãe Oxô manda te dizer que você vai ter sim vantagens amorosas com esse ser humano. É uma pessoa que pensa em você com paixão com desejo e com amor e vai sim querer acertar as coisas entre vocês. Vibra essa energia energia forte. Então a espiritualidade fala essa pessoa está levando a vida de forma errada e vai se acertar para poder vir até você. E aqui sinceramente essa pessoa vem porque acredita que é o melhor momento para chegar até você. O nove de copas fala que essa pessoa aqui hoje vibra um desejo muito grande de tocar em você te propor amor te propor prazer te propor desejo mas não é só isso. O dois de copas fala claramente também que essa pessoa quer essa reconciliação vibra essa energia e a pessoa acredita que se você der essa oportunidade vocês podem sim viver a tão sonhada felicidade que vocês queriam. E esse ser humano vai lutar para que isso aconteça. A espiritualidade manda te dizer isso. Ou seja sua vida pode melhorar bastante ainda se você que está vendo esse vídeo quer essa pessoa se a pessoa também te deseja e vai te propor uma reconciliação uma aliança verdadeira essa pessoa vai deixar fluir o que ele ou ela sente e não consegue mais guardar essa pessoa vai botar para fora o desejo que tanto quer. Então para você que achou que está tudo parado nada acontece na sua vida a espiritualidade através da mãe Oxu manda te dizer que não a sua história não acabou ainda com essa pessoa. Claro para quem deseja essa pessoa logicamente coloque três vezes o número cinco a palavra ativar ative a energia da mãe Oxu na sua vida que a mãe Oxu está olhando por você. Para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa é um ser humano que você está conhecendo ou já conhece mas nunca teve nada sério essa pessoa pode sim ser casada pode ser um triângulo um quateto um quinteto adapta a sua situação essa pessoa gosta de você deseja assim você sabe que fez você sofrer por algo que te falou algo que te fez está disposto a corrigir isso e quer te encontrar essa pessoa quer realmente voltar a ter o que tinha com você essa pessoa tem sentimentos sabe que tem que tomar decisões pretende até tomar essas decisões mas não pode e nem quer ficar contra a parede para você para você que não é um triângulo amoroso nem um quateto nem um quinteto desconsidera isso esse ser humano pode estar terminando um casamento ou pode ter terminado ou está terminando para poder investir em você sabe que fez você sofrer de alguma forma ou estava sofrendo de alguma forma não podia vir até você adapte-se a sua realidade mas fato é que essa pessoa agora está resolvida ou resolvida ou está resolvendo e vem até você para te oferecer uma estabilidade te oferecer momentos melhores essa pessoa acredita sim que vocês podem ficar juntos e vai lutar para que isso aconteça eu vejo esse ser humano num curto período de tempo demonstrando a invontade de estar com você e agindo para que isso aconteça essa pessoa hoje quando pensa em você pensa com amor e com desejo então por isso que a espiritualidade está dizendo para você que essa pessoa vai se movimentar pode esperar essa pessoa longe de você não vive uma boa situação mentalmente o caminho está cheio de espinhos não vive como gostaria de estar vivendo ou seja sente a sua falta a grande verdade é essa independente do estado civil dele ou dela essa pessoa sente a sua falta veja enquanto íntimo entre vocês enquanto íntimo que vão acontecer entre vocês e um possível relacionamento para a maioria de vocês que querem essa pessoa ao seu lado coloque três vezes o número cinco a palavra ativar ativa a energia da mãe ou chum na sua vida para você que é casado ou casada mora com essa pessoa noiva noiva esse ser humano hoje está sofrendo por alguma coisa que te fez tem um sentimento de culpa sabe que o relacionamento de vocês era para estar melhor agiu sem pensar fez besteira se arrepende não quer perder você não quer que o casamento acabe vai lutar para convencer você que vocês merecem ter momentos melhores e que ele vai ou ela vai melhorar no quesito que você pediu vai lutar para demonstrar isso esse ser humano aqui vai renovar as coisas entre vocês vai te surpreender positivamente de alguma forma essa pessoa hoje vive uma energia boa em relação a você vem mais movimentação sexual na vida de vocês os desgastes acabando essa pessoa te valorizando e o relacionamento de vocês entrando no equilíbrio entrando no momento de bastante possibilidade de conclusões de amor conclusões de estabilidade na área material na área mental eu vejo essa pessoa melhorando muito e te valorizando eu vejo esse ser humano aceitando a segunda chance que você está dando e fazendo as coisas diferentes te valorizando te colocando em primeira instância vou revelar para você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que caso não combine as letras não quer dizer que a tiragem não seja para você é apenas uma leitura para várias energias então você adapte a sua situação já se inscreveu no canal já compartilhou esse vídeo já deixou seu like se não fez não custa nada aperta aí o botãozinho aí se inscreve primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa a letra J segunda letra a letra G terceira letrinha a letra B quarta letra a letra D quinta letra temos a letra M e a sexta e última letra da opção vermelha a letra A do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa que está sofrendo por você sentir culpa por alguma coisa que te fez ou por não ter aproveitado uma chance que você deu eu sou eu sou o cigano Igor compartilha esse vídeo deixa o seu like ative o sininho todo dia tem vídeo no canal tá e aqui fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá não espera perder seu amor não espere perder seu amor para que você possa fazer alguma coisa tá pessoal participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 2198 655 6776 resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sexta ao sábado só até as 14 vamos ver aqui agora para você que escolheu o cristal verde essa pessoa está sofrendo por você sentir culpa por algo que te fez vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido não esqueça compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like primeiro eu vou fazer leitura tá para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo noiva tá vamos aqui falar agora para você energia da mesa da mãe coloque três vezes o número cinco aí nos comentários a palavra ativada essa pessoa que está sofrendo por você e sente culpa por algo que te fez é um ser humano que vem atrás de você tá com o único intuito de se reconciliar com você de demonstrar paixão demonstrar que não perdeu paixão demonstrando que ainda tem amor por você vem querendo realmente entrar na sua vida novamente e vai aguardar uma oportunidade da sua parte para fazer isso tá aqui sinceramente para a maioria de vocês o destino também vai ajudar vocês a ficarem junto novamente para quem quer logicamente se você não quer não perca tempo em escrever que não quer o 4 de paus fala que vocês vão viver momentos felizes tá o mal entendido o desgaste que estava tendo entre vocês vai ficar para trás essa pessoa sentiu necessidade de mudar essa situação está sentindo vai recompensar você por tudo aquilo que você fez é uma pessoa que tem amor por você e vai agir com rapidez agora o 3 de paus fala que essa pessoa quer renovar as coisas entre vocês e essa pessoa quer ter uma oportunidade de crescimento ao seu lado essa pessoa planeja antes de agir agora essa pessoa está planejando para poder agir o 3 de espadas fala que essa pessoa hoje está mais honesta ou mais honesta e vem para ter uma conversa com você decisiva o as de ouro fala de o as de copas desculpa o as de copas fala de início de relacionamento fala que essa pessoa aqui está com o coração curado ou vai curar o seu coração volta de uma forma verdadeira de uma forma melhor para poder valorizar você tá essa pessoa vem querendo um grande envolvimento amoroso com você o 8 de ouros fala que esse ser humano aqui acredita que o momento é de colheita o momento é de vocês se acertarem e prosperarem juntos essa pessoa faz planos e vai agir mais uma vez 5 de espadas fala que essa pessoa aqui vai sim falar para você que você estava certa ou certa num quesito que você falou e essa pessoa está disposta ou disposta a acabar com todo o sofrimento que está fazendo você passar ou fez você passar cada caso é um caso amanhã o show está agindo na sua vida aí coloque 3 vezes o número 5 que é a palavra ativar para você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada sério essa pessoa está sofrendo por você essa pessoa quer arriscar teu relacionamento com você vai admitir que quer isso vai sim chegar até você vai te proporcionar momentos felizes essa pessoa vai deixar que essa amizade inesperada vire algo a mais o 3 de paus fala que esse ser humano aqui está pensando em você e está acreditando que o momento é de sentar e conversar com você para que essa amizade passe para outro nível essa pessoa quer seguir adiante com você vocês vão ter uma conversa que vai trazer total esclarecimento vai acabar com as dúvidas e vai sim aproximar vocês a ponto de vocês iniciarem uma relação relação essa com felicidade com amor o 8 de ouros fala que vem momentos felizes para vocês chegou a hora de você atingir o seu objetivo você que está vendo esse vídeo e quer o novo amor essa pessoa aqui é o seu novo amor pode ter certeza no que está sendo falado para você muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão ter um relacionamento com um amigo ou com uma amiga o 5 de espadas fala que essa pessoa aqui vai se render aos seus encantos o ser humano está fazendo a escolha e a escolha que ele ou ela está fazendo é você minha amiga ou meu amigo que está vendo esse vídeo então coloque três vezes o número 5 e a palavra ativar ative a energia da mãe um chum na sua vida para você que é casado ou casada mora junto é noiva é noiva está com essa pessoa sério essa pessoa sabe que faz você sofrer às vezes tem sentimentos de culpa por isso sabe que poderia ser uma pessoa melhor por você que está disposta ou disposta a trazer um reviravolta nessa situação e te tratar melhor essa pessoa vê em você um alicerce então essa pessoa não consegue viver longe de você só o que acontece por essa pessoa ser tão seguro do relacionamento de vocês por você mostrar muito o que sente essa pessoa te trata mal não te valoriza como você merece então a espiritualidade através da mãe o senhor fala para você dosar o que você sente para que essa pessoa tome vergonha na cara e te valorize entendeu aí você vai sim ter o amor dessa pessoa porque todo ser humano que fica seguro demais acaba se achando um pouco mais da conta o relacionamento de vocês vai sim dar uma guinada vai ficar melhor ainda eu vejo vocês tendo felicidade e prosperidade a única coisa que a mãe o senhor fala aqui é para você maneirar um pouquinho na forma de demonstrar seus sentimentos faça no nível de igualdade à medida que ele fizer você vai fazendo também para equilibrar as coisas porque vocês não podem ficar para trás o oito de ouros é muito claro aqui vem momentos de colheita para o relacionamento de vocês não tenha medo vou revelar as iniciais do nome do sobrenome e também do apelido dessa pessoa ou do apelido compartilhou esse vídeo se inscreveu no canal já deixou seu like se fez isso a mãe Oxum vai te dar um presente rápido porque eu acredito todo mundo que compartilha eu anoto os nomezinhos aqui para poder botar na corrente de oração também primeira letra do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa a letra Y terceira letra letra K segunda letra K terceira letra letra X quarta letra letra Q quinta letra letra U sexta e última letra de hoje a letra W do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que o meu cigano abençoe a vida de cada um que você possa ter tudo que é seu por direito coloque três vezes o número 5 e a palavra ativar ativa a energia da mancho na sua vida e gratidão a todos vocês